Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Adestramento Brasil. Eu sou Roberta Prescott, fundadora e editora do site, e hoje eu recebo, com o maior prazer, Maria Caetano. Maria Caetano é a cavaleira portuguesa, atual 30... Não, número 38 do ranking da FEI, com o coroado. E ela fez, ano passado, investir na sua nota recorde de 80,940%. Seja bem-vinda, Maria Caetano. Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu acho que vamos começar esse bate-papo, e quem estiver assistindo e quiser fazer perguntas, só colocar aí na caixinha do YouTube, com a retomada das provas, né? Você está em Portugal, as competições começaram ainda ali com ajustes. Como que foi isso? Com quem você competiu? Como que foi retomar as provas depois de um período de quarentena? É, como você disse, eu, por causa do Covid, eu voltei a Portugal durante algum tempo, porque, no fundo, estou na Alemanha para competir em concursos maiores, em concursos de cinco estrelas, taças do mundo. E então eu pensei que para estar lá, agora neste período de menos competição, mais valia voltar a casa, aproveitar um pouco também a família, e fazer a retomada da competição em Portugal, porque aqui já estão a haver concursos nacionais, e também vão haver alguns internacionais mais pequenos, para não juntar muita gente com a situação atual. E a retomada foi, para mim, foi ótima, porque, no fundo, nós, cavaleiros, atletas, estamos sempre, a nossa vida é competir, não é? Então, passar quatro meses sem competir, sem competição, sem essa adrenalina, essa vontade de mostrar o nosso trabalho, é sempre difícil. E então voltar foi como uma nova, uma nova lufada de ar fresco, e poder voltar à vida que nós gostamos. E como que foi a quarentena? Você falou que foi da Alemanha para Portugal, você levou todos os cavalos, quantos são, como que foi o seu treino? Eu a quarentena fiz toda na Alemanha, fiz quatro meses na Alemanha, desde fevereiro, que começou todo este problema. Eu fiquei lá, podia continuar a treinar, porque, no fundo, eu tenho os cavalos numa quinta privada, na Alemanha, ao pé do Seldorf, e aí eu consegui continuar a treinar, sem nenhum problema. Mas, claro, não havia competição, e aí, no início deste mês, no dia 1 de junho, eu voltei para Portugal e trouxe os 12 cavalos que eu estava a trabalhar, para a minha casa, aqui em Monforte, e então segui o treino dos cavalos aqui, e comecei, então, as competições nacionais em Portugal, com os cavalos mais novos, claro, para poder ir ganhando, e dando-lhes experiência, e ganhando experiência também com eles em pista. Antes da gente falar aí de Tóquio, de Lusitano e tal, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você começou a montar, você é filha do Paulo Caetano, o que isso significa para você, e como que você chegou, até onde você chegou? Eu a montar comecei, desde que me lembro. Eu acho que antes de andar em bebê, já estava em cima de um cavalo com o meu pai, portanto, a minha relação com os cavalos é muito, muito, desde o início da minha vida. Depois também comecei a competir muito cedo, em juniors, Young Riders, aqui em Portugal, com cavalos lusitanos, no início mesmo, no início nas provas pequenas, e quando comecei a ter uma carreira mais a sério, mais internacional, como Young Rider, aí comecei com cavalos alemães, que na altura nós íamos muito à Alemanha, eu e o meu pai, íamos muito à Alemanha, principalmente a casa da família Castleman, de Hof Castleman, e então os meus primeiros cavalos de competição vieram lá, e por isso eu sempre tive uma relação muito completa com os dois tipos de cavalos, os Wormblood e os lusitanos, porque sempre tive cavalos dos dois tipos. E respondendo também à questão de ser filha do Paulo Caetano, para mim sempre foi uma grande vantagem. Às vezes há pessoas que dizem ah, se é filho de uma pessoa conhecida, já no meio, no meio dos cavalos, no meio do lusitano, no meio do desporto, traz algum peso, mas para mim sempre foi sempre foi visto como uma uma bênção, digamos assim, por poder usufruir dos conhecimentos do meu pai, dos ensinamentos diários dele, porque no fundo ele sempre me deixou, me deu a liberdade de eu treinar por mim, de eu treinar os meus cavalos, de eu sentir e de eu aprender por mim, até com outros treinadores, mas no fundo esse conhecimento diário e essa partilha de informação diária é muito, muito importante para o cavaleiro. E depois o facto dele ser meu pai também tem uma coisa boa, é porque às vezes nós, principalmente em crianças, e naquela idade mais difícil, quando um treinador exige muito ou nos diz coisas que nós não gostamos de ouvir, nós dizemos mas porquê que esta pessoa tem que estar a dizer isto? Eu não gosto de ouvir isto. E quando é o pai, é pai, ele tem que dizer e depois a seguir voltamos para casa e está tudo bem. Portanto, eu acho que é muito vantajoso e eu agradeço muito poder ter usufruído desse benefício, digamos assim. E como que você fez a transição entre uma Amazona amadora para profissional? Quando você descobriu que é isso mesmo que eu quero fazer? Porque, enfim, poderia ter outros caminhos também, né? Claro, claro, não, sem dúvida. E eu sempre, bem, começando do início, eu fiz a minha carreira académica na parte da formação escolar, fiz o colégio, fiz a faculdade, nunca parei de estudar e também nunca parei de competir. Ou seja, eu formei-me em gestão de administração e gestão de empresas, não sei como se chama aí no Brasil, mas economia. E durante... É, exato. E durante esse período eu nunca parei de competir, portanto, eu sempre tive uma carreira desportiva de juniors, young riders, enquanto estudei. Depois, quando acabei a faculdade ainda trabalhei nessa área em várias empresas, também dei aulas na faculdade de gestão, mas a minha carreira desportiva foi sempre conjugada com isso. Até que chegou uma altura que eu pensei que subi então a grande prémio e para competições internacionais de uma exigência ainda mais elevada e aí já ficava difícil conjugar as duas coisas. E então houve uma altura da minha vida eu penso que com 23 anos por aí eu decidi tornar... Apesar de já ter alguns cavalos de sponsors, de clientes, ou seja, eu já era profissional nos dois ramos, mas decidi dedicar-me só à competição e à vida profissional da passagem. E que dica que o site de adestramento do Brasil ele fala bastante com amador também. Que dica que você dá? Então assim, as pessoas elas começam a competir amador, tem muita gente que sonha em virar profissional, em seguir carreira, sabemos que poucos chegam em nível olímpico, mas você tem uma vasta carreira aí de profissional para se dar. Que dica que você acha? Que caminho que as pessoas deveriam seguir? Eu acho que os dois caminhos, o caminho profissional e o caminho de amador, são os dois muito interessantes, possíveis de conseguir e há na história cavaleiros que chegaram aos Jogos Olímpicos inclusive e grandes campeonatos na Europa não sendo profissionais, ou seja, tendo uma carreira até como médicos, como advogados, como veterinários, tanto eu acho que tanto uma vertente como outra depende um pouco da visão da pessoa e do que ela realmente quer seguir e eu acho que sobretudo a capacidade de trabalho, de organização diária e de sacrifício um pouco, porque no fundo é um desporto e isso exige realmente uma capacidade de sacrifício para treinar e para abdicar de outras coisas que é muito importante, mas eu não acho essencial um cavaleiro virar profissional a 100% para conseguir alcançar objetivos de carreira desportiva muito altos. Eu acho que é uma opção, é uma opção. Claro que o profissional tem a vantagem de só fazer aquilo, só estar dedicado o dia inteiro a montar a cavalo e obviamente as horas de treino e as horas de experiência em cima do cavalo, eu costumo dizer que gastar muitas botas, gastar muitas calças, trazer muita vantagem porque a experiência é o treino, é este cavalo e o outro cavalo resolver um problema, resolver outro, isso, claro que ajuda depois no futuro a ter mais experiência, digamos assim, mas como digo, acho que é possível e é muito admirável as duas vertentes do desporto em si. E como que está a sua rotina hoje? Quantos cavalos você está trabalhando? Quantos sponsors? Quem eles são? Conta um pouquinho. Eu tenho neste momento 12 cavalos na minha organização, tenho vários sponsors, começando pelos que estão comigo há mais tempo, claro que eu sou os donos do Coroado e do Fênix, são do Coroado, toda a gente conhece, e o Fênix é o meu segundo cavalo de grande prémio, tem agora 10 anos e já está introduzido nos concursos internacionais de grande prémio, portanto digamos que é a minha segunda opção para os concursos, para as Olimpíadas, para os concursos mais fortes de grande prémio, eles são uma família espanhola que está comigo há muito tempo, que é Iéguada finca-tineu, são grandes amigos e são como eu costumo dizer ter uns anjos da guarda para mim, porque numa altura chave da minha carreira eles apareceram e têm-me ajudado muito e têm-me acompanhado muito e realmente são da família mesmo e o Coroado e o Fénix e os resultados dele estão à vista e eu costumo dizer que é muito muito importante ter o apoio de toda a equipa, não só a equipa técnica, ou seja, cavaleiro, treinador, veterinário, ferrador, mas os proprietários, os nossos parceiros realmente são muito muito importantes estarem connosco e todo o apoio que nos dão. Eu tenho muita sorte em ter pessoas como a família Cordeiro e os outros sponsors que eu já passo a foto também à frente do meu lado. Depois tenho mais dois cavalos do Manuel Luís Goxa e do Rui Oliveira que são os proprietários portugueses. Um deles é o Epi Plus que já está, também já é algo conhecido no meio de adressagem, está agora em Small Tour e penso fazer a transição para o Medium Tour com ele este ano e o outro cavalo é o Lampião, é um cavalo mais novo, tem cinco anos e ainda está no início da sua carreira. Depois tenho também um proprietário brasileiro que é o Rodrigo Cunha da Blueberry Farm que ele está instalado na América, na Flórida e também está comigo com alguns cavalos e a Irina Zakrabekova que é dona das cocheiras onde eu estou na Alemanha e também é uma grande amiga da família desde há muito tempo e tenho alguns cavalos dela, eu acho que neste momento tenho cinco cavalos dela, porque ela compete a nível de Grande Prémio e é uma cavaleira que está neste momento também em processo de seleção para a equipa russa para as Olimpíadas e as filhas dela competem a nível de Children's e Junior internacional também com resultados muito, têm conseguido resultados muito bons e eu ajudo e eu ajudo no fundo a preparar os cavalos para elas competir com alguns para lhes dar a rodagem mas no fundo com a Irina o objetivo é preparar os cavalos para ela e as filhas depois chegarem a competir com eles e tenho o Heat Plus que é meu é o único cavalo que eu tenho que é mesmo meu e que comprei com cinco anos que está comigo logo desde o início da carreira dele e que também é uma grande aposta que eu tenho para o futuro e foi estreada agora em grande prémio com oito anos e claro que vou apostar nele também e é um cavalo que me tem dado muitas alegrias desde o início que tem muito potencial e esta é a minha minha equipa e como que você e como que você gerencia esses doze cavalos imagino que você não monte todos todos os dias como que você planeja a rotina deles a sua rotina você tem alguém que te ajude a montar eu tento para ter uma uma performance boa do meu trabalho que eu me sinto bem que posso dar o melhor de mim para os meus cavalos no treino diário eu tento montar no máximo oito, nove cavalos por dia acho que a partir daí se montar mais já é já começa a ser muito duro fisicamente e não me dedico e não me dedico o tempo e a concentração e o físico necessário a cada cavalo portanto eu tenho uma cavaleira assistente que trabalha comigo que é Carolina Oliveira e ela para além de me ajudar bastante no dia a dia como grumo a preparar os cavalos ela também me ajuda com os cavalos mais novos monta alguns deles porque no fundo um cavalo de 4, 5, 6 anos não necessita um trabalho exigente diário por isso eu monto os cavalos que no fundo que eu não monto num dia ela mantém-os em trabalho também sai muito com eles para passear no campo portanto eu não tenho uma rotina de trabalho diária de exercícios e de treino exigente com todos os cavalos então tento rodar um pouco entre eles também conforme o período de provas se estão mais perto de competições importantes ou não mas o que eu tento fazer é montar 8 cavalos por dia é o número que eu acho que estou concentrada a cada um e a dar o meu melhor com cada um deles e eles também é o que precisam não precisam mais que isso E como que você pensa essa preparação para os cavalos eles saírem de nível de cavalos novos e chegarem num grande prêmio que é super exigente sem ter muita lesão quer dizer os cavalos são atletas e tem que pensar a dosar como fazer isso essa equação esse equilíbrio Como você disse os cavalos são atletas e atletas de um desporto de alta competição e qualquer desporto de alta competição tem um nível de exigência física muito grande e é responsabilidade da equipa que está com esses cavalos não só do cavaleiro mas também do treinador ferrador tratador e veterinário obviamente poder construir a carreira desses cavalos com com pés e cabeça para minimizar ao máximo essas lesões e eu tento não inventar muito porque eu acho que a FEI a Federação Equestria Internacional tem a escala para chegar a escala de treino e a escala de provas também para chegar até a grande prêmio muito bem definida portanto eu tento que um cavalo de quatro anos esteja pronto para fazer provas de quatro anos um cavalo de cinco pronto para fazer provas de cinco anos etc e seguir o que a Federação Equestria Internacional recomenda digamos assim que um cavalo deve fazer até chegar no grande prémio às vezes e por estratégia eu posso não concursar todos os cavalos nesses níveis ou seja posso guardar por exemplo o Heat Plus eu tentei guardar ele para só aparecer em São Jorge em Small Tour Media Tour e depois grande prémio porque achei que as características desse cavalo eram mais adequadas para isso mas por exemplo por outro lado o Fenix de pneu e o Coroado competiram comigo desde os cinco anos a nível internacional em todas as provas FEI ou seja foram inclusive foram os dois ao campeonato do mundo de cavalos novos e depois seguiram e fizeram a Small Tour até chegar ao Big Tour ao grande prémio mas mesmo os que não competem nesses níveis eu tento exigir deles em casa no treinamento diário eu tento exigir os exercícios que são próprios para a idade tento não ultrapassar essa exigência e tento também não deixar ficar para trás tipo chegar aos sete anos tem que estar já a fazer as mudanças aproximadas as meias piruetas um pouquinho o início do PIAFE acho que está tudo inventado não há que inventar muito e é a seguir o que a Federação Equestria Internacional nos indica na abertura aqui na apresentação eu falei de uma nota recorde que você alcançou de 80,940% se eu estiver falando errado no CDI de Michelin está certo como que foi isso e como que como que você tem trabalhado para aumentar as notas quer dizer levar o coroado e o lusitano acima romper a barreira dos 80% que é um marco foi um marco muito importante eu acho que foi o resultado de um trabalho em equipa muito consolidado de uma estratégia de competição de escolha de concursos também muito bem feita porque no fundo o resultado está à vista com a ajuda fundamental como eu falei da minha equipa toda em que também está incluído e com um peso muito forte nessas decisões o Tone de Rieder que é o meu treinador que ele é holandês e que sempre já me acompanha há muitos anos ainda antes de eu ir para a Holanda ou para a Alemanha peço desculpas ele já estava já me vinha a Portugal treinar e trabalha junto com o meu pai não só na parte técnica como também na parte de estratégia de competição de escolha de concursos e tudo isso foi esses 80% ou seja esse recorde atingido por um cavaleiro português e um cavalo usitano foi no fundo o culminar de digamos quatro anos de preparação do Coroado para chegar lá e claro deu uma alegria enorme o Coroado fez dois anos muito fortes muito fortes de competição internacional e em que esteve sempre a subir sempre a melhorar sempre a conseguir melhores resultados e nos palcos mundiais digamos de adressagem eu acho que desde Trayon que nós estivemos juntas lá nos Jogos Equestres Mundiais ou melhor antes Trayon foi Arran mas desde esse ano desde essa data o Coroado tem vindo a melhorar muito e a mostrar realmente as qualidades dele espetaculares para este desporto e a ser reconhecido não só pelos juízes mas também pelos profissionais da alta competição e pelo público é um cavalo que o público adora e no fundo este personal best foi atingido foi o culminar disso e eu acredito acredito mesmo que ele ainda tem muito para dar agora deixarem-nos voltar às pistas E vocês estavam aí foi a primeira vez que Portugal conseguiu uma vaga por equipe para ir para Jogos Olímpicos vocês conseguiram a vaga no Campeonato Europeu você estava com o Coroado em pleno vapor preparando para Tóquio que seria a sua primeira Olimpíada e aí veio o coronavírus a Olimpíada adiada o que isso significou para você o que isso mudou o treinamento ou se mudou ou se não mudou Realmente conseguir alcançar o objetivo de qualificação da equipa o ano passado no Campeonato da Europa em Roterdão foi para mim os 80% foi um recorde foi uma pontuação que me deixou muito feliz mas o conseguir este apuramento da equipa portuguesa para uma Olimpíada eu acho que ainda foi ainda foi mais gratificante porque não é uma conquista só minha foi uma conquista que eu que eu senti que consegui contribuir para o meu país para a minha federação para tudo aqui Maria? Voltou? Voltou Você estava falando que foi uma grande desculpa para o país é uma alegria ainda maior é uma conquista claro é uma alegria ainda maior poder poder ter participado e ter contribuído de uma forma tão importante para o meu país e para a minha federação portanto eu só por si a conquista dessa vaga olímpica por equipas pela primeira vez na história foi muito muito importante e muito gratificante depois vem a segunda parte que é começarmos a preparar a Olimpíada e o coroado estava em ótima forma depois disso depois dessa conquista do resultado para a equipa quando ele bateu o recorde em Meclan portanto avizinhava-se um ano de muito treino muita preparação muita concentração tínhamos também o Fénix em preparação para estar para podermos jogar com uma outra opção e veio o coronavírus e no fundo é muito é triste para um atleta não poder seguir esses passos mas era mais que compreensível com as condições que se apresentaram não se fizesse a Olimpíada este ano era impensável eu acho por isso resta no esperar e continuar a treinar eu ia falar a gente está quase se aproximando a data a gente está um mês da data que seria o início das Olimpíadas e se pensasse que não teriam levado a cabo isso jamais ia conseguir fazer mas isso esse agilamento você tirou o pé do acelerador e coroado para focar em outras coisas ou mantém os dois cavalos vai voltar em CDI quais são seus planos para o próximo ano que volta a preparação do começo claro é volta do começo mas eu com o coroado como é um cavalo que já está tão habituado a competir e no fundo eu digo ele já sabe tudo a única coisa que ele precisa é estar em boa forma física então eu aproveitei e dei-lhe umas férias logo desde o início do ano quando eu percebi que isto ia ser assim e dei-lhe umas férias ele continua a trabalhar muito leve e continua a manter-se no fundo de uma forma física boa mas não exige dele o que exigiria se estivesse em período de competição e penso voltar com ele a competir eu acho no final desse ano para começar gradualmente outra vez a mantê-lo em forma e a aparecer e a dar-lhe mudagem e entretanto aproveito para dedicar o meu esforço e a minha atenção aos mais novos que é no fundo em termos de grande prémio é o Fénix Tineo e o Hit que também quero tentar levá-los para grande prémio durante este ano e mantê-los em grande prémio durante este ano para se eu conseguir ter os três cavalos em forma claro que o coroado os outros não têm tanta experiência e o coroado vai ser sem dúvida sempre a primeira opção aí chegar em 2021 com quatro cavalos em GP o Rap o Hit o Fénix e o Coroado não estou escutando chegar em 2021 Oi 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 Melhorou? Acho que a Maria Caetano está caindo Você se colocou no mudo Maria Caetano não, você está no mudo bom, daqui a pouco a gente retoma Maria Caetano, acho que você colocou no mudo ah, agora sim não, volta pronto, me escuta peço desculpa não, imagina, vamos lá eu tinha perguntado não, eu tinha falado, eu estava comentando então a meta é chegar em 2021 com 4 cavalos preparados para a GP o Coroado, o Fênix, o Rappi e o Hit isso é um é um objetivo muito muito ousado mas o Coroado e o Fênix sem dúvida, e o Hit debutou agora em GP o Rappi também está muito perto, mas o principal objetivo é manter o Coroado em forma para a Olimpíada os outros é melhorar o mais possível eles em competição e depois então e depois então voltar pensar claro que são atletas como a Roberta disse há bocado portanto podem acontecer lesões, etc e poder ter a sorte de contar com mais que um cavalo em preparação para uma Olimpíada é importante claro e é isso que nós vamos fazer e como que está a preparação do resto da equipe? Vocês se falam? Vocês montaram uma estratégia para contar aí com um número suficiente de conjuntos para levar para Tóquio? A Federação Equestro Portuguesa tem um um número de regras e de no fundo mantém o contacto entre os cavaleiros mas a preparação de cada um é muito individual porque no fundo o nosso esporte é um desporto individual e o que eu costumo dizer é que se todos nós estivermos em forma individualmente conseguimos ter uma equipe forte e como também há a questão da distância há cavaleiros que treinam sempre em Portugal há cavaleiros como eu que estou na Alemanha há cavaleiros que vão metade do tempo em Portugal metade do tempo no estrangeiro portanto eu acho que o que interessa no fundo é cada cavaleiro português ter uma boa estratégia individual e assim poder se todos estivermos bem individualmente conseguimos ter uma equipe forte Falando um pouquinho de raça você falou que no começo da sua carreira você montou alguns cavalos alemães você tem dois que são cruzados como que você vê a evolução do lusitano frente aos warm bloods os juízes já olham para os lusitanos de uma outra maneira tem preconceito não tem como que você vê essa evolução do cavalo Eu acho que o cavalo lusitano fez uma evolução nos últimos 10, 15 anos muito, muito grande uma evolução brutal por culpa dos criadores dos cavaleiros dos treinadores de todas as pessoas envolvidas conseguiram ver o potencial do cavalo lusitano e acreditar nele para este desporto e melhorá-lo não só tecnicamente nas suas qualidades como raça mas também um pouco no marketing e no levar e no acreditar nessa raça nos campeonatos internacionais e levar esse cavalo e dar esse cavalo a conhecer nos grandes palcos mundiais portanto eu acho do que eu sinto em competição nas grandes competições na Europa e no mundo é que hoje em dia não há uma diferença o juiz internacional não vê o cavalo lusitano diferente do que vê o worm blood hoje em dia temos já a sorte de conseguir que os juízes olhem para o cavalo lusitano como um cavalo de esporte e julgá-lo como um cavalo como um cavalo centro europeu é claro com os seus defeitos com as suas qualidades o que ele apresentar naquele dia na prova é o que eles vão valorizar e aliás até sinto um carinho pelos juízes internacionais e pelo público no centro da Europa por esse cavalo por o nosso cavalo pelo cavalo lusitano e qual que você vê uma marca do lusitano era alcançar passar a barreira dos 80% que você conquistou como que você enxerga ele desempenhando papel em Olimpíada em jogos equestres em grandes competições Roberta agora sou eu que não estou ouvindo vamos lá de novo está escutando? agora sou eu que não estou ouvindo Roberta está escutando? não está escutando? não alô oi não ainda? aqui está normal não consigo ouvi-la ainda não? nada? não isso é tirar o fone não desplugando da peço desculpas a gente sempre tem uns probleminhas técnicos não tirando escuta? escuta ou não? escutou? acho que está com delay não consigo escutar eu te escuto bem você desplugou do conseguiu ou não? eu acho que não tem a ver com os fones eu acho que é a internet conseguiu? também não foi? está escutando? você me escuta ou não? escuta ou não? nada ainda Maria? estou oi nada? consegue me ouvir? pronto? pronto escuta? dá um minutinho tá bom bom gente entrevista ao vivo é assim a gente espera a Maria Caetano retomar tem aí pelo menos mais uns 20 minutinhos alô? oi nada ainda? não sei o que isso passa eu também não pra mim é normal eu te desculpo não, é que aí vai fechar você consegue ler o chat aí eu te faço a pergunta? não e se você desligar o fone entramos de novo podemos tentar é que eu não consigo tá bom bom pessoal então eu vou fechar essa e entro numa próxima segue a transmissão no YouTube do Adestramento Brasil valeu